Música Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo Dessa vez eu terminei de baixar meu download aqui galera Não sei se vocês conseguiram baixar aí o Lineage Eu consegui baixar o Lineage aqui Deu praticamente 500 MB né E agora vamos logar aí galera Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa beleza Lembrando aí que a gente Nós está sendo aí o primeiro youtuber A logar no Lineage né Galera Compartilha o vídeo Se inscreve no canal e deixa seu like beleza Vamos lá Deixa eu aumentar um pouco o som aqui É muita emoção nessa hora Nós somos o primeiro youtuber a logar Lineage no celular Olha só que lindo A galera que não conseguiu criar conta Do Lineage eu vou estar ensinando a vocês aí como criar Galera hoje é dia 15 né E o jogo está previsto para amanhã Dia 16 às duas horas Vocês podem ver aqui em cima O calendário chinês ele é o contrário né Aqui está 14h16 de 2016 Seria 14h do dia 16 do mês 6 de junho né Do ano 2016 Beleza galera Nós estamos aqui a disponibilizar o jogo para a gente Só que o serve só vai estar online amanhã Como a gente está falando da China né Pode ser que hoje à noite né O jogo já esteja online Vamos lá Vocês vão clicar aqui no roxinho em cima né Onde já está clicado e depois aqui embaixo Eu vou estar ensinando vocês aí como criar a conta do Lineage para celular Eu não sei se os pessoal lá que tem iPhone Estão conseguindo acesso também Beleza Aqui ó Fala que é dia 16 às 14h Olha aí Beleza Cliquei aqui ó Aí ali em cima tem offline Aí tem Tem um verdinho aqui online E tem o outro ali que eu não sei Mas vou clicar aqui Ele está offline Vocês podem ver ali galera Está offline Mas eu vou clicar aqui Beleza Vamos clicar Nessa página galera Quando vocês clicam Vão aparecer isso aqui Vocês vão clicar aqui embaixo Aqui nesse verdinho Onde está escrito Avançar Né Eu já criei a minha conta Vocês vão clicar aqui embaixo depois Clicando aqui embaixo Vai aparecer três telas Três Três varrinhas Para vocês criar a conta Aqui vocês podem criar Colocar Colocar o e-mail de vocês O nome O que vocês quiserem Aqui embaixo Vocês vão colocar A senha Né E embaixo Mais embaixo Vocês vão repetir a senha Ok Eu já criei a minha senha ali Eu vou Vou logar no Lineage Né Porque a gente Nós temos que ser o primeiro youtuber A logar no Lineage Mesmo que ele esteja offline Beleza galera Tamo logado Tamo logado E aguardando O dia 16 Às duas horas O jogo está na sua versão 1.0.0 E estamos aí Aguardando Aqui não tem mais nada O que fazer galera Se eu botar offline Só tem que aguardar Beleza Galera Não se esqueça Deixa seu like Compartilha E se inscreva no canal Se não for inscrito Vamos nessa Vamos entrar aí Vamos criar um clã Vamos detonar esses gringues Beleza galera É nóis Falou Fui Um abraço Bounce Bounce Tchau 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 Tchau